Olá pessoas, aqui é o Jardel e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre o meu novo projeto chamado 4 luzes. Bom, esse projeto eu tenho trabalhado nele já há dois meses, acho, ou alguma coisa assim. Bom, a gente agora está na fase do desenvolvimento em que eu preciso de testers. E os testers são, no caso, as pessoas que jogam o jogo e determinam se o jogo está muito difícil. Me ajudam, no caso, a determinar se o jogo está muito difícil, muito fácil. Encontrar erros na programação, algum defeito visual, coisas assim. E, bom, no momento eu tenho três testers que estão me ajudando com isso. São os testers que já me ajudaram no meu projeto de Jorn e Ivana. Mas esse jogo, especificamente, ele precisa de mais do que isso. Tem algumas coisas que eu ainda não estou muito satisfeito com os dados que eu peguei. Então, tipo, quanto mais, melhor. Se você trabalha com estatísticas, você sabe. Quanto mais dados, melhor. Então, basicamente, se você se interessa por jogos e gosta de achar defeito nas coisas, gosta de fuçar até explorar as coisas ao máximo, esse é o tipo de pessoa que eu preciso. Bom, vou mostrar para vocês primeiro como o jogo funciona, quais são as mecânicas do jogo e tal. E caso vocês se interessem, no final do vídeo eu vou deixar o contato direitinho para vocês entrarem em contato comigo. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em New Game para a gente começar a nossa viagenzinha. Bom, agora eu já estou dentro do jogo. Para se mover você usa as teclas W, A, S e D. Essas são as suas teclas de navegação. Ou as setas também do teclado. Isso aqui eu, por alguma razão, prefiro W, A, S e D. Não sei porquê, não sei porquê. E você usa o mouse para olhar ao seu redor. Esses são os controles básicos. E usa a barra de espaço para saltar. É isso tudo que você precisa saber. Então, vamos andando aqui. Você vai ver que eu tenho essa lanterna, essa lanterna aqui, que no caso tem essa luz branca. Aí, no caso aqui, quando você vê essa fonte, que você vê essa lente vermelha. Então, quando eu pego essa lente vermelha, agora eu tenho duas lanternas. Uma lanterna branca e eu troco para a lente vermelha usando o botão direito do mouse. Se eu usar o botão esquerdo, eu volto na lente branca. Então, botão direito vermelho, botão esquerdo branco. E isso vai ter uma implicação mais tarde. Então, se você olhar, isso é um jardim bem comum. Mas, aí se você chegar nessa parte aqui, se você usa a lanterna vermelha, essa escada aparece. É como se a lanterna, na verdade, ela exibisse propriedade da sua sala, do seu ambiente, que você não vê com a luz branca. Então, branca não tem nada, vermelho tem uma escada. Então, você vai subir essa escada. O interessante é, apenas usando a lanterna vermelha, você consegue interagir com essa escada. Ou seja, não só você não vê a escada na lanterna branca, você não consegue interagir com ela usando a lanterna branca. Então, por exemplo, luz vermelha, eu tenho essa escada. Se eu descer aqui embaixo e usar a lanterna branca, eu posso ir direto como se não tivesse nada. Então, não só a visão, não só para você ver a escada vermelha, você precisa usar a lanterna vermelha para interagir com a escada, ou seja, para você subir ou descer, você também precisa usar a lanterna vermelha. E mesmo se você estiver no meio da escada e usar a lanterna branca, você cai, você não consegue mais interagir com a escada. Então, a escada só existe quando você ilumina o ambiente com a lanterna vermelha. Ok, aqui você vê uma situação muito típica do nosso jogo, que é o seguinte. Você tem esses bancos e usando a lanterna branca você não tem nada. Usando a lanterna branca você não consegue saltar, você não consegue ir lá para cima, certo? Mas usando a lanterna vermelha, você tem esses bancos para te ajudar a subir, mas você tem essa cerca que também impede você de subir lá em cima. Então, o que você faz é, você tem que usar o banco e no meio do salto você usa de novo a lanterna branca para fazer com que a cerca desapareça. Então, por exemplo, eu estou aqui no banco vermelho, agora eu salto, mudo para a lanterna branca e estou aqui em cima para que a cerca desapareça. Essa é uma situação típica. Outra coisa que a lanterna vermelha, as diferenças entre as lanternas branca e vermelha é o seguinte. Isso aqui é um beco sem saída, não tem nada aqui, correto? Só que, se você iluminar esse ambiente com a lanterna vermelha, você vai ver que existe uma outra sala. Então, sob a lanterna vermelha, você também consegue enxergar passagens para outras salas que sob a lanterna branca, nesse caso, você não conseguiria. Então, usando a lanterna vermelha, vamos para a segunda sala. E se você olhar para trás, você vê que é um beco sem saída, na verdade. Você acabou de passar para uma outra área completamente diferente. Aqui você tem uma plataforma que só é visível usando a lanterna vermelha. Então, aqui estou eu. Aqui também outra situação típica que reflete mais ou menos o que você tinha visto antes naqueles bancos e cercos. É o seguinte, você tem essa plataforma ali, mas você também tem esse círculo aqui em cima que não permite que você salte até lá. Então, você não consegue pular para a plataforma. E se você simplesmente andar, você cai e não consegue atingir a plataforma. Então, o que você faz é, você usa a luz branca, salta e ativa a luz vermelha para ativar a plataforma. Pronto, aqui estou eu. Não tem nada aqui de útil. Tem esse poço aqui embaixo. Vamos lá para baixo. E agora você achou a lanterna verde. Agora você tem duas lanternas. Uma lanterna vermelha e uma lanterna verde. E a luz branca. Não vamos esquecer da luz branca. Isso vai ser fundamental lá para frente, mas acho que a gente não vai chegar até lá. Então, você tem agora três situações. Você tem a lanterna branca, onde esse poço está completamente vazio. Você tem a lanterna vermelha, onde você vê essas plataformas. E você tem a lanterna verde, que você aperta o botão direito do mouse de novo para chegar nessa lanterna verde. E agora você tem outro poço, um poço com outras plataformas. Então, você vai usar a lanterna ao botão esquerdo do mouse para diminuir o valor da lanterna. Entre verde, vermelha e branca. E o botão direito para subir o valor da lanterna. Entre branca, vermelha e verde. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai usar essas cores agora para subir o poço. Vermelho, verde. Para mudar para vermelhas. Então, vamos subindo aqui. Existe um padrão, mas eu vou deixar para vocês descobrirem. Não é tão... Não sabia que eu ia fazer isso. Não é tão simples quanto parece. Aqui é um pouco de prática. Tanto é que esse é um dos motivos pelo qual a gente testa as coisas. Para saber se não está muito difícil ou se está muito fácil. Ok. Pronto. Então, eu acima de novo. Só que agora eu estou de volta nessa sala. Só que agora eu tenho a luz verde. Então, o que a luz verde mostra nessa sala é essa passagem aqui. E aqui a gente usa um efeito que eu acho muito interessante. Que a gente chama de espaço impossível. Se você traduzir literalmente. O que a gente chama de espaço impossível. Basicamente é o seguinte. Aqui você vai ver que tem esse corredor. Esse poço que cai dentro desse... Esse círculo aqui. Só que se você olhar embaixo. Não tem nada. Ele só... Você consegue enxergar por cima. Então, deixa eu voltar lá. Lanterna vermelha. Lanterna vermelha. Lanterna vermelha. E aqui você consegue descer. Agora eu estou em um outro lugar completamente diferente. Aqui você tem outros puzzles. E assim por diante, galera. Então é isso, basicamente, o jogo. Até agora eu vou até a lanterna amarela, que é a terceira lanterna. O planejado são quatro cores. Por isso o jogo se chama Quatro Luzes. Que vai até a lanterna azul. E... De novo, eu preciso de testers. Eu preciso de gente para testar o jogo. Para testar a dificuldade. Para ver se o jogo está... É jogável. Entendeu? Então, caso você se interesse por isso. Caso você tenha interessado em me ajudar a testar esse jogo. Se você está no... No... Se você está assistindo isso pelo Youtube. Na descrição do vídeo você vai encontrar... O meu contato. O meu e-mail e tudo. Você pode deixar um e-mail lá. Ou... Deixar um comentário no vídeo. E... Se você está assistindo pelo Facebook. Você pode também me mandar uma mensagem pelo Facebook. Então é isso, galera. Os requisitos. Os requisitos para você testar o jogo. São... Você precisa ter o Skype. Para a gente conversar. Para as nossas reuniões. E... Você precisa ter o Windows 7 ou o superior instalados. Que é para jogar o jogo. É recomendado o Windows 7 ou o superior. Ahn... Como é que funcionam os testes? Como os testes são feitos? Bom... O que acontece é... Os testes são feitos todos os sábados e domingos. As nossas reuniões basicamente. É... Os horários disponíveis. São sábados e domingos. Das duas. Às quatro e meia da tarde. E... Como funciona? Todo fim de semana eu libero uma versão. Do jogo. Se existe uma versão nova. Todo fim de semana eu libero. Você baixa essa versão. É... Em média... Cento e cinquenta a duzentos megabytes. E... Na outra semana. Após eu ter liberado essa versão. Você escolhe um horário. E... Sábados e domingos às duas às quatro e meia. E a gente discute o que você acha do jogo. Quais foram as suas dificuldades. É... Se você achou alguma coisa que não devia funcionar do jeito que funcionou. É... Coisas em geral. Coisas assim. É... E é claro que você precisa do Skype para isso. Então... É isso galera. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo meu joguinho aqui. Chamado 4 luzes. E... E a gente se vê por aí. Até mais.